Olá pessoal, tudo bom? Nós somos bombardeados diariamente com uma série de questões que envolvem finanças públicas. E o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, do cidadão honesto, trabalhador, vai para o ralo por causa da ineficiência dos governos que se sucedem e não tem uma propriedade de gastar o nosso dinheiro de uma maneira correta. E aí eu fiquei pensando no seguinte, você sabia que a Câmara Municipal de Guarulhos não é própria? A sede que ela está abrigada não é própria, é alugada. E esse dinheiro vai para o ralo mensalmente. Os últimos governos não tiveram a preocupação de construir, num dos seus terrenos da prefeitura, uma sede própria para o legislativo da nossa cidade. E você sabe quanto que é gasto mensalmente? 80 mil reais. Isso multiplicado nos últimos 10 anos dá praticamente 10 milhões de reais que foram gastos e esse dinheiro não volta mais, é de aluguel. Então isso tem que ter um basta. Eu proponho para que por força de lei, já que nenhum dos últimos governos tiveram essa iniciativa, eu proponho por força de lei que a prefeitura tenha de um a dois anos no máximo para construir uma sede própria para o legislativo da nossa cidade. E assim seja economizado esse dinheiro exorbitante que pode ser investido muito bem na educação e na cultura, na saúde que está sucateada na nossa cidade. Ok? Pensa nisso. O presente e o presente. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Chega, quero sorrir.